É o Tomo ali, a gente vai levar lá, ele tá de BTR dando cobertura Aí a gente vai tentar fazer mais ou menos ali, na seta ali, ó Dúvidas? Meu, vai Vai, acelera essa porra aí Eu acho que os caras estão lá atrás Calma, ele tá me bastando comigo aqui, vem Eu vou chamar ele aqui, calma aí Vem o que que foi o Sushi O cara tá me bastando aqui que eu tô indo sozinho no coisa, véi Fala pra ele que a gente tá te esperando aqui, a gente tá te dando cobertura Ele falou que não é pra você estar no BTR, véi Eu vou xingar ele, eu vou xingar ele Eu vou xingar ele Aola raio, eu vou laxingar, vou xingar Só acelera, caga pra ele, foda-se Eu vou ser banido, cara, eu vou ser banido Ô, companheiro, ele tá, ele vai me seguir aqui pô, né Vai montar rabio lá em cima lá Tá, beleza, vai lá, vai lá, vai lá Vem, vem, vem Ah, ele cê escuta né, só porque ele é líder, né Só porque eu sou um soldado raso, beleza Que injustiça, né, Cici? Não, velho. Não, eu quero embação pra caralho, não. Aí o Ton chegou? Ah, não, vai lá, vai lá. Mas ele falou num tão tipo, foda-se, vai lá então, se vira. Ai, caralho, Cici, você me quebrou agora, mano. Que pariu, irmão.